O que é proctologia minimamente invasiva? Vocês devem ter visto aí nas minhas redes sociais, eu coloco isso escrito ali, isso é uma especialidade médica? Não, gente, isso não é uma especialidade médica. A coloproctologia é a especialidade que trata de doenças do intestino, da região do ânus, ali o cisto pilonidal, algumas doenças do intestino delgado. E as cirurgias, os tratamentos, em geral, vão ter tratamentos que são mais ou menos agressivos. E isso também pode influenciar o resultado. Como você já deve ter ouvido falar, existe hoje em dia a laparoscopia. Laparoscopia seria aquela cirurgia por vídeo, que antigamente as pessoas falavam que é laser. Não é laser, não, gente. Aquela cirurgia de vesícula que faz os buraquinhos é por vídeo. A cirurgia por vídeo veio a acrescentar, melhorando muito o pós-operatório, melhorando dor em cirurgia, porque antigamente as cirurgias de intestino tinham que ser feitas por via aberta, faziam uma incisão bem grande no abdômen pra poder chegar lá no intestino. Hoje em dia, as cirurgias, a maioria delas, são feitas por vídeo. Algumas até por robótica. Então isso tornou a cirurgia menos invasiva. Cirurgia minimamente invasiva. Ainda é um procedimento invasivo? É sim. E é por isso que em algumas situações a gente opta até por não operar. Então quando eu falo em proctologia minimamente invasiva, o que eu tô querendo dizer? Eu estou trazendo, sempre que possível, novas tecnologias pra gente fazer tratamentos que sejam menos agressivos. Ou até evitando cirurgias. No caso de hemorróidas, então, por exemplo. As hemorróidas, a cirurgia convencional, o que que é? É a retirada do tecido de hemorróida. A gente vai fazer a retirada daqueles mamilos hemorroidários. A cirurgia pode ser aberta ou pode ser fechada, mas tem corte. Pensando em diminuir a agressividade desse tratamento, foi inventado... Pensando em diminuir a agressividade desse tratamento, foi inventado uma técnica que se chama THD. Que a gente usa um aparelho desse aqui, ou outros parecidos com esse, que vão ter essa janelinha aqui dentro do aparelho, que a gente vai enxergar ali a mucosa e a gente vai ligar o vaso de sangue, fazendo uma sutura da hemorróida. Com essa técnica, a gente corta o fluxo de sangue, a gente fixa a hemorróida e a gente faz ela murchar, diminuindo de tamanho. Então é uma cirurgia muito anatômica. A gente tá melhorando o fluxo de sangue, retornando pra um fluxo menor, e a gente tá fixando e diminuindo o tamanho da hemorróida. Sendo muito eficaz pra resolver o problema de hemorróida. Isso aqui a gente vai fazer na hemorróida interna. E não tem corte nessa cirurgia, então a gente tá diminuindo a agressividade. Pode ser que doa? Pode sim. Mas em geral vai ser uma cirurgia menos dolorosa e o retorno ao trabalho é mais rápido. Caso a pessoa tenha muito de hemorróida externa, a gente pode fazer uma técnica combinada, retirando o tecido de hemorróida externa. Outra técnica que a gente pode usar no caso de hemorróidas que a gente não faz corte seria o uso do laser. No caso, esse laser aqui, que é o laser de fibra ou laser de diodo, a gente vai introduzir dentro da hemorróida e vai aplicando o laser e puxando. Com isso a gente tá murchando, moldando o tecido. Por isso seria mais uma hemorróidoplastia. O resultado não é imediato, porque depende da cicatrização. Também é uma técnica sem cortes. Outra técnica que tem sem cortes seria o uso da técnica Rafaello, que a gente vai introduzir uma sonda e vai aplicar radiofrequência na hemorróida. Muito semelhante com a técnica do laser, só que é um outro aparelho e um outro método de tratamento. No caso do Rafaello, o aparelho é esse aqui. Ele tem essa pontinha que a gente vai introduzir na hemorróida, levantar pra ela afastar dos outros tecidos e aplicar radiofrequência. Então essas são algumas técnicas sem cortes pra tratamento de hemorróida. Mas, como eu falei, a gente vai tentar sempre que possível o quê? Não operar. Não é minimamente invasivo. Vamos tentar fazer uma técnica que nem chegue na cirurgia. E pra isso eu faço sempre os tratamentos clínicos, sempre que possível, pra pessoa melhorar. E às vezes, se a hemorróida for pequena, a pessoa pode conviver. Mas caso precise de tratar, uma opção seria a ligadura elástica. Tava procurando meus aparelhos de ligadura elástica aqui, mas eles foram passear, foram pra esterilização. Eu faço muita ligadura elástica porque é um tratamento que resolve muito bem as hemorróidas internas e a gente consegue muitas vezes evitar a cirurgia. É um tratamento de consultório que a gente faz através da anoscopia, que é um aparelhinho que a gente vê dentro do ânus e aplica ali as borrachinhas que cortam o fluxo de sangue da hemorróida. Ele é um tratamento definitivo também, gente, não é um paliativo. Ele resolve as hemorróidas internas, só que ele tem que ser feito em casos muito bem indicados pra resolver totalmente os sintomas ou pelo menos melhorar. Pode ser também uma ponte pra cirurgia naqueles casos de hemorróidas muito grandes que não é possível fazer a ligadura total dos mamilos. E no caso da ligadura elástica, podem ser necessárias mais sessões. Tem estudo que mostra que pra hemorróidas grau 2 é tão eficaz quanto a cirurgia, só que pode ser necessário fazer mais de uma sessão de ligadura. Agora, se a gente tem uma hemorróida muito grande, que se a gente fizer o THD vai ficar muito de externa, a pessoa não quer fazer a técnica convencional, quer alguma coisa menos agressiva, aí a gente pode usar o laser de CO2. O laser de CO2, gente, ele é diferente desse laser de diodo. Esse aqui, ele vai emitir as ondas em torno dele, fazendo um tratamento radial onde a gente coloca o laser. No caso do laser de CO2, ele parece aquele laser do James Bond, aquele laser que você já imagina mesmo, é um laser cortante, que a gente pode usar pra cortar e tirar a hemorróida. O corte dele é muito preciso e agride menos a pele, podendo ajudar em redução de dor na cicatrização da cirurgia, pra tentar melhorar de forma menos dolorosa. É claro, né gente? Pensando que, nesse caso, tem corte, é esperado que tenha dor também. Agora, no caso de outras doenças. Então, nós já vimos aí tratamento de hemorróidas, nós já vimos que existem cirurgias laparoscópicas, cirurgias por vídeo. Agora, o vídeo pode ser usado nas doenças orificiais? Pode sim. O vídeo, gente, ele pode ser usado no tratamento de fístulas e no tratamento do cisto pilonidal. São doenças que têm trajetos e cavidades. Quando a gente usa o vídeo, a gente vai enxergar lá dentro. E com isso, a gente tem certeza que a gente tratou toda a doença. A gente faz uma cauterização do trajeto da fístula ou do cisto pilonidal. Então, são técnicas menos agressivas e que a gente consegue ver totalmente o trajeto e a cavidade do cisto pilonidal e da fístula. No caso da fístula, além de fazer o vídeo, de fazer esse tratamento interno, a gente tem que fechar o orifício interno dela. Então, pode ser combinado com outras técnicas, que pode ser a simples sutura, dar um ponto ali, pode fazer um retalho, que vocês já viram em outro vídeo meu, e pode-se, inclusive, usar grampeador pra fechar o orifício interno. No caso do cisto pilonidal, isso não é necessário. A gente deixa só aqueles buraquinhos. Então, é uma técnica menos agressiva do que aquele tratamento convencional que tira e deixa tudo aberto. Esse laser de diodo, ele também pode ser usado no caso do cisto pilonidal. A gente faz pequenos orifícios que a gente vai entrar com essa sondinha do laser e vai aplicando em todo o trajeto, em toda a região do cisto pilonidal. Quando termina a cirurgia, tem só uns buraquinhos ali na pele, onde a gente introduziu o laser e também aqueles buraquinhos originais da doença. A gente não faz grandes cortes, nem grandes retiradas. Então, é um pós-operatório, em geral, pouco doloroso, com feridas pequenas e mais fáceis de cuidar. No caso das fissuras anais, a gente pode usar laser? Pode. A gente pode fazer o tratamento, fazer a fulguração da fissura com o laser de CO2, por exemplo. Até o laser de diodo pode ser usado, mas, nesse caso, o melhor seria o laser de CO2 que a gente vai aplicar ali na fissura. Com relação a esfíncterotomia, que muita gente morre de medo aí no caso de fissura, precisa ou não precisa fazer? Se você pegar o tratamento clássico ou convencional de fissura, você vai ver que fala da esfíncterotomia. A esfíncterotomia é o quê? A gente é cortar um pouquinho do músculo do ânus, do esfíncter interno, que ajuda na continência, ajuda a segurar as fezes. Isso, gente. Quando a gente corta, não tem reversão. Aquele músculo ficou cortado e muita gente tem medo disso. Medo de ter incontinência. Na verdade, esse corte é muito seguro e a gente vai cortar pouco do músculo. Mas é claro que é um corte em musculatura e muita gente não vai querer fazer isso. Existe alguma outra opção? Existe. Um tratamento de consultório, que seria o uso do Botox, que hoje em dia muito tem se falado, né? Botox na região do ânus. Tem apresentador que fez aí, gente famosa que fez. O Botox, nesse caso, gente, ele não é usado com finalidade estética, mas sim pra relaxar a musculatura. O Botox, quando faz na testa, ó, quando a gente enruga a testa e aplica o Botox aqui, o que vai acontecer? A testa fica lisinha, não é mesmo? Quando a gente aplica o Botox em região de musculatura, ele bloqueia a transmissão do nervo, falando pro músculo contrair. Então ele vai deixar o músculo relaxado. E isso pode ser usado pra tratar aquela hipertonia associada às fissuras anais. Então, no caso, a gente vai usar o Botox, é um tratamento menos invasivo e com o tempo o Botox vai passando o seu efeito, tendo resolvido o problema da fissura, a hipertonia não volta e aí a pessoa não teve que cortar a musculatura. Então também seria um tratamento menos invasivo, menos agressivo. Gente, no tratamento de verrugas do ânus, a gente pode usar o laser, aquele laser de CO2, pra fazer também a fulguração. A gente tem tratamento de consultório com o uso de ácidos que podem resolver. Só que o ácido, ele tem uma penetração pequena na pele ali, uns 2 milímetros só, ele não vai ficando cada vez mais fundo. Então no caso de lesões um pouco maiores, a gente tem que usar outros tratamentos. O que a gente poderia fazer pra resolver verrugas sem precisar de uma cauterização, por exemplo? Em algumas situações, a gente pode usar a crioterapia. Esse spray aqui seria pra isso, pra crioterapia. A gente aperta, ó, vai sair um gás que congela o tecido. Quando congela, ele vai causar uma necrose daquele tecido, o tecido vai renovar, tratando, por exemplo, verrugas. Pode ser usado inclusive em verrugas de outras regiões, não somente da região do ânus. Então gente, eu trouxe aqui pra vocês só um pouquinho do que a gente tem de arsenal hoje em dia pra tratar problemas da região do ânus, do intestino, de forma menos agressiva do que se tratava antes. E é isso que é a proctologia minimamente invasiva. Então não é uma especialidade médica, mas sim uma mentalidade de trazer tratamentos menos agressivos, tentando melhorar a recuperação, mas ainda assim resolver o problema do paciente. Te convido pra conhecer meu site, lá tem mais informações sobre isso e outros assuntos também. Toda semana tem textos de qualidade pra vocês. Um grande abraço, você merece tudo de bom e até a próxima! Tchau, tchau!